Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Galera, de 0 a 10, que nota que vocês dão para o canal Elizeu Silva TV? Deixa abaixo dos comentários, quero saber a sua votação de 0 a 10. Bom galera, o Elizeu faz uma grande proposta para Liliane, né? Infelizmente, ela se encontra naquela situação difícil, naquela casa de Itaipa, né? E as pessoas se comoveram muito com a história, junto com o Elizeu. E ela, não sei se ela vai ou quis aceitar sair daquela casa ou sair daquele local. Assisti o vídeo, foi muito bom, foi muito maravilhoso, né? A história da senhora Liliane. E com certeza a galera vai sair sim, né? Ela vai querer sair sim daquela situação, a casa de Itaipa já caindo, né? E as pessoas muito emocionadas com a história dela, muito triste e no mesmo tempo feliz, né? Que o pessoal está ajudando, está fazendo a vaquinha. Por isso que é importante o seu apoio nesse canal maravilhoso que é o Canal Elizeu Silva TV, né? De participar das vaquinhas, ajudar essas famílias que precisam do nosso apoio, né? Nossos irmãos e nossas irmãs do Nordeste que precisam dessa força. E a gente faz questão de ajudar aqui no nosso canal, de divulgar, falar do canal e todos os canais de ajuda, enfim, né? O nosso propósito também é ajudar o canal Elizeu Silva TV e as pessoas a divulgar o amor, o carinho, a compaixão pelo seu próximo, né? Seu próximo, seu irmão e sua irmã. E se Deus quiser, ela vai aceitar essa grande proposta. Vocês acham, galera, que ela vai aceitar também? Comente abaixo. E também deixe sua nota de 0 a 10, que nota que vocês dão para o canal Elizeu Silva TV. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho. Uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima manhã, o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Que Deus lhe abençoe com muito amor e carinho, tá certo? Valeu aquele abraço, tamo junto e misturado. Quero também agradecer aos novos inscritos e inscritas aqui no nosso canal Adriana Araújo. Que Deus abençoe, tá bom? Se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal Adriana Araújo.